Olá, salve, salve, Estação Cultura! Começando, celebrando este 4 de dezembro, Dia Nacional da Cultura, e nós estamos ao vivo pelo canal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E recebemos no estúdio hoje a Sideroc, produtora do Festival de Teatro do Rio Grande do Sul, e a Isabel Cristina, diretora da peça Teima Filho, Teima que Dá. Elas conversam com a gente sobre a quarta edição do festival, que começa hoje. A música do programa de hoje é com o Zé do Pandeiro e o Afrobi, que fazem show aqui, fazem show hoje à noite, na realidade, lá no gravador Pub, e passam por aqui também, mostrando sua música. A gente também traz informações sobre o cancelamento da edição do ano que vem da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. E a gente também vai conversar com a Ligia Pretutti sobre o Dia da Cultura da URGS, que vai ser festejado neste sábado. Diversas formas de manifestação artística, feira gráfica e também ioga fazem parte do Dia da Cultura promovido pela URGS neste sábado 7 de dezembro. A Ligia Pretutti, que é a coordenadora de projetos culturais do Departamento de Difusão Cultural da URGS, é responsável pela programação do evento e está aqui conosco. Bom, um desafio grande falar sobre essa programação, que é uma programação muito grande. Vamos começar falando, em linhas gerais, a segunda edição desse evento. Isso, Ligia? Então, Domício, muito obrigada pelo convite. Mas eu sou uma das pessoas responsáveis por essa programação. Nós somos várias pessoas trabalhando para que esse Dia da Cultura aconteça na URGS, com, exatamente como tu falou, uma série de ações contínuas e simultâneas em diferentes espaços da URGS. No Centro Cultural, na Sala Redenção, ao Ar Livre, no pátio que fica próximo ao museu. Enfim, então a gente vai ser... Tem aí a arte. Vou fazer um esforço aqui para dar conta dessas linhas gerais, mas a gente abrange as áreas mais tradicionais, com artes visuais, música, artes cênicas, cinema, enfim. Mas, mesclando, performance, oficina, enfim, encontros, bate-papos, intervenções artísticas, é um pouco de tudo mesmo, assim, é uma loucura e é maravilhoso. Bom, e muito do que está sendo mostrado ali nesse dia, são atividades que acontecem com regularidade dentro da URGS, né? É, dentro dessa grande programação, a gente tem também, vai ter edições especiais dos projetos, de alguns projetos permanentes do Centro Cultural, né? Que são já muito prestigiados, assim. A gente vai ter uma edição especial do Cenas Mínimas, por exemplo, que é um projeto que começou nesse ano, no início desse ano e tem dado super certo. E a gente vai receber de novo, então, o Marco Fronchetti e a Arlete Cunha para a peça Obscenas, com texto da Rilda Rist. A gente vai ter uma edição especial da oficina Os Sentidos do Pão, que é um super sucesso do Centro Cultural, em que as pessoas vêm, fazem pão juntas, aprendem receitas diferentes de pão. E vai ter pizza também nessa série, aqui nessa ação especial. A gente vai ter uma edição do Sexta Degrau, que é um projeto super bacana, coordenado pelo Vitor, que é um aluno bolsista do Centro Cultural, junto com Raimundo Rajobac, que é diretor do Instituto de Artes. E aí tem música na escadaria do Centro Cultural, ali na parte externa, que dá para a redenção. E a gente vai ter... O ano passado a gente não pôde fazer em função do mau tempo, mas esse ano tudo indica que vai dar certo. Um palco imenso ao ar livre, ali, onde a gente fez uma parceria com a Serenata Iluminada. A gente começa com concertos às 18h e vai até quase a meia-noite, fechando com um baile brasileiro, um baile maravilhoso. A gente vai juntar duas orquestras importantes da cidade, a Big Band do Iá e a Orquestra de Choro de Porto Alegre, com a presença e os arranjos do maestro Neilo Orasevedo Proveta, da Mantiqueira de São Paulo. Ele vem. É um convidado especial, digamos, dessa edição, que vem de fora, que não é aqui da nossa comunidade, é o Proveta, o queridíssimo Proveta. A gente está super feliz de ter o Proveta aqui. Bom, e uma das palavras lema desse ano é convergência. E um desses eventos que tu falaste agora tem muito disso, que é o contato da URGS com a comunidade do entorno, com a comunidade da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Exatamente. A gente tem muita essa preocupação de reforçar o sentido público da universidade. É uma universidade que é para todos, é uma universidade que pertence à comunidade. A gente estava comentando agora há pouco, até mesmo pessoas que não estudaram na universidade, ou que não são vinculadas diretamente, elas têm essa sensação de pertencimento. A URGS é delas. E isso é uma coisa super bacana e que tem sido também muito construída a partir das ações culturais que a URGS desenvolve há anos. Isso eu acho que é um orgulho que a gente tem, pode ter. Então tem esse sentido de comunidade muito fortalecido nessa ação. E também a gente escolheu outras palavras que são gesto e percepção, que é um pouco assim, é a aposta que a gente faz na capacidade humana de sentir e de agir. A gente está precisando, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, de um embrutecimento escandaloso, a gente precisa reforçar isso. Somos capazes de sentir, somos capazes de agir. Somos capazes de enxergar e de escutar. E de estar juntos. Então, o Dia da Cultura da URGS, sábado, a partir do meio-dia, a programação vai até a meia-noite. Diversas áreas da cultura para a gente se apropriar daquele espaço que é o campo central da URGS, com cinemas. Uma série de espaços mesmo, de várias artes acontecendo, todas com entrada franca. E a programação completa, que ela é muito grande mesmo, é no www.urgs.br barra difusão cultural barra dia da cultura URGS 2019. Lígia, obrigado pela tua presença aí. Obrigada também, Lígia. Parabéns. Estão todos convidados. Feito o convite, obrigado. Até a próxima, Lígia. Obrigada. Hoje à noite tem o show A Boa Música do Sul do Brasil, com o Zé do Pandeiro e a Charanga no gravador pub. Mas antes disso, o Zé e o Afro Binho fazem música aqui no Estação Cultura, é o que a gente confere agora. Zé do Pandeiro O Zé do Pandeiro O Zé do Porto Com suas guitarras na mão, os negros do Sul estão voltando, com sua melhor percussão. Com sua melhor percussão, os negros do Sul estão voltando, com sua melhor percussão. Síncopa Contratempo Conto de aumento E muitas pausas pelo ar Síncopa Contratempo Conto de aumento E muitas pausas pelo ar Orongue Orongo com gata Custa na veia No coração da aldeia Petrita moçada Petrita moçada Papapáia Paparapapáia Paparapapá Paparapapá Paparapapáia 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 Paparapapá Mataram os picãozinhos Mataram e os deixaram sozinhos Foi numa noite de 14 de novembro em Boscada Farrapa Hoje não se comemora mais Chora-se os ancestrais E para aqueles que não sabem da verdadeira história Que não se conta nas tradições Está marcada na memória Nas terras e nos seus empões Assumam a responsabilidade De tamanha brutalidade Nas almas traídas e pilhadas Danças em busca de libertar Paparapapáia Paparapapáia Paparapapá 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 Muitas pausas pelo ar, sincopar, contratempo, ponto de aumento e muitas. Muito bem, o Zé do Pandeiro e a Charanga estarão hoje à noite no Gravador Pub e mostram mais música pra gente daqui a pouquinho. Bom, hoje também começa a quarta edição do Feste Festival Estadual de Teatro do Rio Grande do Sul. Na programação, além de espetáculos teatrais, oficinas e lançamento de livro. Conosco, aqui estão a Sideroc, produtora do projeto e a Isabel Cristina, que também é da coordenação e também é diretora da peça Teima Filho, Teima que Dá, que é o espetáculo que abre o festival. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Vamos começar falando da ideia do festival. O festival, a ideia é fazer um link entre as produções que acontecem e os festivais que acontecem no interior do estado com o Porto Alegre, é isso? Isso. A ideia do Feste é trazer ao Porto Alegre, então, na Casa de Cultura Mário Quintana, os espetáculos vencedores dos festivais de teatro do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Hoje, então, nessa edição, na quarta edição, nós contamos com dez espetáculos que irão se apresentar a partir de hoje, dia 4, até o dia 8, na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, o que a gente tem, Sider, é uma grande conexão do que vem sendo produzido em várias regiões do Rio Grande do Sul. Sim. Ontem à noite eu estava pensando e é uma honra para nós estar aqui trabalhando no Feste, mais no sentido da logística, da produção executiva, da administração, do projeto como um todo. Então, assim, é uma alegria porque vai ser uma grande imersão de artistas que vão ficar em Porto Alegre de 4 a 8 de dezembro na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, eles vão ficar hospedados aqui, vão participar de todas as atividades, né? Nós vamos ter também a presença da Moná de Lassi, que é uma nossa diva também de 90 anos, que é uma escritora, é uma produtora cultural, artista, professora e mãe da Cristiane Torloni, que vai estar lançando um livro no sábado às 5 horas da tarde. Todo esse grupo que vai estar aqui vai poder ter essa relação com essa mestra do teatro, né? No nosso país. E a diversidade cultural do Rio Grande do Sul, né? A gente vendo os rapazes cantando um samba gaúcho maravilhoso, né? A Lígia aqui, antes, falando de toda essa pujança que vai ter no sábado. E nós lá na Casa de Cultura, com essa cultura viva, pulsante do feste, com todos esses grupos que vêm aqui honrar o nosso teatro gaúcho. Pois é, e justamente nas oficinas também tem isso, né? Um pouco dessa produção também, que não só ela está no palco, mas também ela está sendo pensada, né? Então, tem a Viviane Jogueiro, que é uma dramaturgia também. Professora, diretora, doutora. Uma oficina de escrita criativa, que vai acontecer todas as manhãs, de 5 a 7. E temos também o Jatamaia, né? Que vem do Rio também para fazer um... Uma oficina de contrarregagem. Ele já tem, ele mora lá na Casa dos Artistas, ele já tem uma idade também bem importante, não vamos dizer avançada, mas é um sábio que vem para o Rio Grande do Sul mostrar todo esse lado... Para essas trocas de conhecimento. Para os técnicos, né? De contrarregagem, iluminação, enfim. E é muito bacana, porque além de ter os espetáculos para toda a comunidade, os próprios artistas também vão poder se ver, né? E vão poder participar dessas qualificações que a gente está oferecendo, né? Através da coordenação também do IACEN, né? E do Gessé de Oliveira, que é o coordenador da Casa de Cultura Marquintana, né? Eu trabalho com a Associação dos Amigos, que é a coordenadora do Plano Anual de Atividades da Casa de Cultura, né? Que faz com que hoje a gente possa ter essa casa pulsante, né? Que é um patrimônio do Estado, né? Do Rio Grande do Sul. Sendo que a casa ainda tem essa característica de ter essa gerência do município e do Estado. E ela abre justamente para essa possibilidade. A gente tem grupos muito próximos aqui, como o Gravataí, mas também a gente tem grupos bem distantes da cidade com pelotas, né? Bem distantes. A gente, é interessante trazer essa ideia de que o FESTE, ele congrega esses festivais do interior. Hoje nós temos um coletivo de coordenadores de festivais do interior do Estado e que são representados, todos esses festivais, no FESTE, através desses espetáculos. Então, desde Santa Rosa, Santo Ângelo, Uruguaiana... Itaqui, Rosário, Arroio dos Ratos, Gravataí, Rolante... Santa Rosa. Sim, Santa Rosa. Então, são diversos municípios, diversos festivais que congregam, se encontram no FESTE, com os espetáculos representando também esses festivais. E esses espetáculos oriundos de diferentes cidades do nosso Estado. Diferentes temáticas, né? Já abre um festival com o espetáculo de Gravataí, que tem uma temática falando sobre uma história muito brasileira, né? Queria falar um pouco sobre, rapidamente, sobre o espetáculo que abre o festival, por favor. O tema, tema, filho, então, é tema que dá, né? Ele traz muito esse Brasil de hoje nosso, a partir de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto e Vidas Secas de Graciliano Ramos. Mas para contar essa nossa sociedade, essa nossa política, né? É de hoje também. Então, somos todos severinos sendo representados nesse palco, a partir de uma concepção pós-moderna, um espetáculo performático, poético, potente. Então, nós convidamos todos que hoje puderem estar presentes na Bruno Kiefer para prestigiar as 20 horas, o tema, filho, tema que dá. Lembrando, né, que a entrada é franca, né? De todas as sessões, começando hoje e se estendendo a programação até domingo, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Queria agradecer a presença de vocês duas aí, parabéns pelo feste. Nós que agradecemos. Um bom festival a todos, certo? Agradecemos também os patrocinadores, o Banrisul, a Lojas Renner e o Governo do Estado, a Secretaria do Estado da Cultura e o Ministério da Cultura, que agora é o Ministério da Cidadania. Bom, apoios são fundamentais para que as coisas aconteçam. Certo, gurias, obrigado então. Um bom festival, até a próxima. A gente vai para o intervalo e logo depois do intervalo tem mais música com o Zé do Pandeiro e o Afro-B aqui no Estação Cultura. É rapidinho, a gente já está voltando. Dias 14 e 15 de dezembro, o Teatro São Pedro recebe o espetáculo de Chaplin a Jobim, com Paulo Dorfman, Pedrinho Figueiredo e Anadi. O trio apresenta uma seleção de clássicos do jazz e da música brasileira. Sábado, às 21 horas e domingo, às 18 horas. Informações pelo telefone e no site do Teatro São Pedro. Apoio TVE e FM Cultura. É Maurício, Brasil. Nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Não vai acontecer nada. Não pode permitir isso, pai. Uma história inédita. Carcereiros, o filme. Hoje, somente nos cinemas. Para evitar o desperdício, na hora de usar a máquina de lavar roupa, retire a mangueira da parede e a coloque em um recipiente. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Fotógrafo e apaixonado por viagens. Nosso convidado começou a desbravar o mundo na década de 60, quando foi enviado pelo Correio do Povo à Inglaterra e não parou mais. Em Porto Alegre, criou a primeira sala de projeção para mostrar os aspectos culturais, históricos e sociais dos lugares por onde passou. Esta semana, nós estamos frente a frente com Flávio Delmese. Nesta quinta, 10h30 da noite. Estação Cultura desta quarta-feira está de volta e a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo tem sua edição do ano que vem cancelada. A falta de recursos foi um motivo alegado pela Universidade de Passo Fundo no anúncio feito ontem. A jornada estava programada para março. Encontro entre autor e público, oficinas, diversas manifestações de todo tipo de arte. A movimentação provocada pela jornada literária ao longo dos anos colocou a cidade da região norte do estado como polo de fomento à leitura e à cultura. O evento já havia sido deslocado de setembro deste ano para março de 2020. A universidade disse que não conseguiu viabilizar os recursos através de leis de incentivo e patrocínio. Além da 17ª edição da Jornada, também foi cancelada a 9ª edição da Jornadinha Nacional de Literatura. Em nota, a universidade acrescentou que deve manter o projeto das Jornadas Literárias como uma movimentação cultural permanente de formação leitora, embora sem o grande encontro entre autores e leitores. Bonito. Lançando uma música nova aqui no programa, parceria minha com o surreal Ribeiro. Todo dia, filha do raio e do vento, faz seu agradecimento ao patrono da justiça. O Pacoço, o Pacoço, tem defesa do furor da tempestade, mas se encontra, viu, vontade, faço a prece à pedreira de Xangô. Quem tem pai, quem entre as matas rasga brecha, a caça, a dor de uma só flecha, rei da selva, é senhor grande de Arô. Grande de Arô, sem demanda, for na causa injustiçado, pede aos gumes do machado, justas chispas do fogo de Xangô. Toda noite, mesmo nobre cavaleiro, filho do senhor ferreiro, que abre as trilhas da nação, que é do Nagô, que é do Nagô. Põe cabeça com auspícios do guerreiro sobre o justo travesseiro, que é a pedra sagrada de Xangô. Que é a pedra sagrada de Xangô. Que é a pedra sagrada de Xangô. Caô, Caô, meu pai de fé, quebra a pedreira e a mironga com seu oxé. Caô, Caô, meu pai de fé, Filho, não cai, mas se cair só cai de pé. Caô, Caô, meu pai de fé, quebra a pedreira e a mironga com seu oxé. Caô, Caô, meu pai de fé, Filho, não cai, mas se cair só cai de pé. Filho, não cai, mas se cair só cai de pé. Filho, não cai, mas se cair só cai de pé. E é esse repertório autoral do Zé do Pandeiro, artista com 25 anos de carreira, que está no show A Boa Música do Sul do Brasil, lá no palco do gravador Pub. O Zé vai acompanhado da banda A Charanga, isso a partir das 9 horas da noite. Seja bem-vindo aqui. Coisa boa do Missão, que bom estar aqui, cara. Sempre é bom estar aqui. Bom, oportunidade massa de estar mostrando música nova aí, num dia bem bacana também, para estar mostrando música nessa temática. Sim, cara. Reservei para fazer aqui essa música do Suriel. Um abraço aí, Suriel. Ele deve estar emocionado em casa, vendo que é a primeira parceria que eu tenho com ele, né? Ele veio com essa música maravilhosa, que é Pedra Sagrada de Xangô. O Afrobi adorou a música, fez um arranjo maravilhoso para a música aí também. E a gente veio tocar aqui na TVE, porque já víamos tantas vezes aqui, né? Há 25 anos. Faz muito tempo que a gente vem aqui. Conhece todo mundo aqui, né? Cara, e aí? O repertório do show, só as músicas de Serrote, do teu repertório solo, e mais outras coisitas, quanto com o cara que também traz muito desse samba do Rio Grande do Sul, o Jiba Jiba, outras coisas, que mais Afro Sul, que mais temos por aí? Como eu convivi com muita gente, cara, que eu convivi com muita gente, né? Então, muita gente me passou muita coisa, então eu carrego essas músicas do pessoal, sabe? Porque eu vejo assim, cara, que se nós gaúchos não começar a fazer as nossas músicas autorais, as músicas daqui, quem é que vai fazer por nós, né? Então, eu tenho essa prática, assim, de receber muitos artistas da minha casa, e ter muitas parcerias de pessoas que já se foram, que já estão no outro plano, e que eu acabo carregando isso aí. E eu acho a música gaúcha, uma música tão maravilhosa, tão boa, quanto qualquer outra, sabe? Então, eu fico carregando essa pedra, né? Não esquece muito do microfone, não esquece muito do microfone. Eu fico carregando essa coisa, assim, e gosto muito, cara. Eu vejo muito potencial nos artistas do Sul, né? Em nós todos, né? Sendo que tem uma coisa engraçada, hein? Que às vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que gravar os artistas gaúchos, a gente tem que gravar os artistas gaúchos aqui, porque lá fora tem muita gente gravando artista gaúcho, e super reverenciando artista gaúcho, e parece que aqui, aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? Eu estive agora na Fundação Progresso, eu estive lá no Rio, eu estive em São Paulo também, eu estive lá no Rio, e pediram pra mim cantar Carro de Boi, que é a música minha daqui, né? E fez um sucesso com a pista lotada, todo mundo dançando lá na Fundação Progresso, né? Me adoraram, junto com o Cesteto Sucupira lá, que faz um enorme sucesso lá, né? Tive em Santa Catarina também. Então, eu acho que esse apanhado de músicas que a gente está fazendo com esse show, a boa música do Sul do Brasil, que a gente já iniciou o ano fazendo lá no gravador, com o Gabriel lá, um abraço aí, Gabriel. A gente iniciou lá, então a gente está encerrando... E aqui também, né? É. A gente está encerrando também o ano da casa lá, porque é uma casa maravilhosa, é muito aconchegante, assim, ela é uma casa muito boa de fazer, o palco é bom, o som é bom, né? Quero que dá um conforto para os artistas, né? Ter um som bom na casa. E falando em som, a gente está aqui hoje em questão de instrumentos reduzidos, não tem nenhum pandeiro, o qual ele carrega na alcunha, o seu do pandeiro, mas lá no show, a instrumentalização é outra, né, cara? Ou seja, para fazer essa boa música do Grande do Sul, precisa de mais instrumentos, precisa de mais percussões também. Como é que foi a formação lá do dia, da noite? A minha formação é o Luizinho no contrabaixo, é o Pinote na bateria, que todo mundo conhece aí o Pinote, né? O filho do Gersi, é o Afrobi está nas guitarras, nos violões, o Douglas está vindo de cassino para tocar com a gente, a sanfoninha dele, mais o violãozinho dele, e o Tiago Veríssimo nas percussões, né? Então é um instrumental bem grande lá, né? Aqui na TV eu faço mais reduzido, para sair mais limpo, mais audível, mais agradável para as pessoas em casa, né? Trabalhar naquela coisa da canção, mostrar um pouco dessas letras também, que tem o seu valor também. Então, o Zé do Pandeiro e a Charanga, a boa música do Sul do Brasil, hoje, a partir das 9 horas da noite, o bar já pode chegar um pouquinho antes, inclusive, gravador pub lá na rua Conde de Porto Alegre, número 22. Gurizada, queria agradecer a presença de vocês aí. E eu que agradeço. Preparem já a música para a gente fechar essa Estação Cultura de hoje, enquanto eu vou me despedindo aqui do pessoal, lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a gente ainda tem, amanhã é quinta-feira, a gente ainda tem quinta e sexta, às 2 da tarde, a gente tem a nossa representação, hoje, a partir das 9 e meia da noite, e tu sabe, né? Se tu passou ali na representação, tu está pegando no finalzinho da representação, e quer conferir esse programa na íntegra, espera alguns dias, e vai lá na playlist do Estação Cultura, no canal da TVE, no YouTube, e aí confere esse programa, e aproveita e dá uma olhada nos outros programas, tudo o que aconteceu aqui, no Estação Cultura, por lá. Certo? Então a gente confere um pouquinho mais, do som do Zé do Pandeiro, e a gente volta ao vivo amanhã. Certo? Com vocês, Gris. Música de Carlos Garcia. Era quase noite de estrelas, uma linda lua no céu, eu num transe viajava, na visão tão celestial, eu vi, pop, mar, leite, bombachas, tomando chimarrão, curtindo o pôr do sol do Guaíba, E ele cantava assim, oi, 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 posa, amor e liberdade, Foi justiça e fraternidade Era quase noite de estrelas Uma linda lua no céu Eu num transe viajava Na visão tão celestial Eu vi Pomar lente e bombachas Tomando chimarrão Curtindo o pôr do sol do Guaíba Eu vi Pomar lente e bombachas Tomando chimarrão Curtindo o pôr do sol do Guaíba E ele cantava assim Oi, 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 oi Faz amor e liberdade Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu num transe viajava na visão tão celestial Eu vi Papaya, paparapapapaya Papapaya, paparapapapá Papapaya, paparapapapaya Papapaya, paparapapapá Os negros do sul estão chegando Com suas guitarras na mão Os negros do sul estão contando Com sua melhor percussão Os negros do sul estão chegando Com suas guitarras